Vem que eu sou cachorra Vem que eu sou cachorra Vem que eu sou cachorra Vucu, vucu a noite toda Vucu, vucu a noite toda E aí, coça cabuloso, fotos rebeldes História, sei que é sucesso, papai De bogola e um bebê Vucu, vucu a noite toda Vem ter cachorro Vem ter cachorro